Música Não é preciso andar muito para dar de cara com esse tipo de comércio. Aqui em Passo Fundo, a prática parece ter aumentado ainda mais nos últimos tempos e vem preocupando os donos de lojas. Ele coloca suas mercadorias na frente das lojas estabelecidas e acaba vendendo as mercadorias similares, em mercadorias pirateadas, muitas vezes falsificadas. É comum vermos estrangeiros vendendo roupas e acessórios nas calçadas. Tem de tudo. Esse tipo de venda é irregular, porque a cidade não tem nenhuma legislação que encaixe a prática. A nossa legislação prevê para a venda ambulante só a questão dos lanches, mais nada. O desemprego e a procura por uma renda extra são os principais motivos que levam as pessoas a comercializar na rua. O comércio ambulante tem as suas vantagens e as desvantagens para o outro comércio, que o comércio paga imposto. Essa é a diferença. Nesse sentido, não seria bom até para os outros comerciantes. Às vezes você não tem outro tipo de serviço. Daí você tem que tentar fugir com outra opção. Eu não considero ilegal, porque ele está gerando uma circulação de moeda, ele está gerando lucro para a própria sociedade. A Câmara de Dirigentes Logistas, representando 1.500 empresas, cobrou do município uma fiscalização mais efetiva do comércio ambulante. Nós somos 1.500 associados que nos cobram diariamente para que a CDL encabece essa solicitação aos poderes públicos para que haja uma fiscalização e uma normalização, uma normatização desses ambulantes, uma vez que está crescendo muito o número deles e ocasionando vários transtornos. A Coordenadoria de Fiscalização do Município fez mais de 400 abordagens no ano passado, apreendendo cerca de 12 mil objetos sem nota. Hoje, para esse tipo de serviço, são quatro fiscais e todos os dias o setor recebe denúncias. A gente faz essa fiscalização. Essa fiscalização é feita diariamente. Eventualmente a gente consegue apreender mercadorias. Ocorre que ela não é tão efetiva porque os ambulantes, ao verem a viatura da fiscalização, eles recolhem esse material, saem do local, mas 40 minutos depois eles retornam ao mesmo local. Nós pagamos impostos, fornecemos empregos aos passfundenses e assim como demos garantia para todos os produtos que estamos vendendo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto